Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos aprender a instalar o programa CDNSP já na versão atual 4.1.1 Eu tinha alguns outros vídeos, só que como ficou muito confuso, não ficou tudo certo na primeira vez Então eu acabei deletando esses vídeos e resolvi fazer um novo e já aproveitei e peguei a última versão disponibilizada pelo nosso amigo Bob Lá no grupo do Discord, então espero que vocês gostem do vídeo Eu só tomei a liberdade de não deixar vários arquivos como eles deixam lá no Discord E fiz tudo num único arquivo zip e deixei o link na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês Então espero que gostem do vídeo Então o primeiro link da descrição do vídeo vai fazer você baixar o Python 3.7.0, só que é versão 64 bits Caso o seu computador seja 32 bits, digite Python no Google e ache a versão de 32 bits, senão não vai funcionar Bom, vou executar o Python, aqui começa o primeiro detalhe Botão direito, executar como administrador Pode ser que se você não fizer isso funcione, mas para algumas pessoas, inclusive para mim Não dá certo se não executar como administrador Então, executar como administrador Tem aqui a segunda dica Se você não marcar essa opção na hora de ir no prompt de comando, não vai dar certo Então marque essa opção aqui, clica aqui na caixinha ADD Python 3.7 Tupf Então repetindo, clique na caixinha ADD Python 3.7 Tupf Essa primeira opção tem que estar marcada Como ela está em cinza, quer dizer que ela não me deixa mudar Mas se a tua te der para mudar aqui, não mexa nela Ela já vai estar marcada Então veja a importância disso Repetindo, execute como administrador na hora de instalar o Python E marque a segunda opção A primeira já vai estar marcada Isso aqui é um botão gigante Então tanto faz onde você aperta Vou apertar aqui E ele vai executar Não pode dar mensagem de erro Se der mensagem de erro Provavelmente é o teu Python que está errado Ou você tem que resolver, senão não vai funcionar Para vocês terem uma ideia O CDNSP é uma interface Ou seja, é uma forma de você mexer no Python Sem abrir o Python Então se der problema nisso aqui Tudo para frente vai dar errado Então quase acabando aqui a instalação Se você de repente tem o Python Mas usou de 32 bits O teu computador 64 Não tem problema, tá? Mas o contrário não vai dar certo Beleza Acabou de instalar Dou um close E agora vamos abaixar a pasta zipada Que vai ser o CDNSP Versão 4.1.1 O segundo link do vídeo Vai te levar para um arquivo zipado CDNSP GUI Versão 4.1.1.zip Você vai fazer o download Isso aqui está no Mega Se você não tiver limite para download no Mega Crie uma conta que ele vai aumentar um pouco Então foi feito o download Para essa pasta zipada Dentro da minha pasta de download Eu até poderia usar os links originais Que eu tenho Só que daí você ia ter que pôr Atualizar Pôr o certificado novo Então eu achei que ia ficar muito complicado Eu peguei aqui tudo do Discord Aqui onde tem o Bob Não pergunte como que eu entrei aqui Que me mandaram um link Eu não faço a menor ideia Então eu peguei aqui a versão mais nova No final do vídeo Eu tento dar uma lidinha aqui Para mostrar para vocês Então os méritos é todo da equipe aqui do Discord Eu só estou copiando os links Eu remontei Porque eu fiz os passos que manda fazer aqui na página Só que para ficar mais fácil para vocês Eu fiz tudo E já fiz um zip Já com o arquivo prontinho Porque senão são três coisas para você fazer Eu achei que ia ficar mais fácil Para você que está assistindo o vídeo Mas o mérito então É todo aqui da equipe do Bob Da equipe da página Aqui que está no canal Não sei de quem é esse canal Do Switch Hacks Então com esse arquivo zip Que a gente acabou de baixar Do segundo link Você vai pegar e vai colar Vai arrastar para a sua área de trabalho Beleza? Fiz aqui uma cópia Não preciso mais desse arquivo Posso deletá-lo E agora vamos abrir esse programa aqui E vamos criar um atalho Você vai pegar o CD NSP Guibob Versão 4.1.1.py Botão direito E vai enviar para a área de trabalho Como um atalho Esse aqui não pode jogar fora Então vou deixar aqui no cantinho Tá? Esse daqui só para ficar bonitinho Vou tirar essa palavrinha atalho E agora vamos para o prompt de comando Para digitar Para fazer esse programa funcionar Ó Você tem que ir no prompt de comando E digitar CMD Senão não vai dar certo Vai acontecer Vou até mostrar para vocês Vai acontecer isso aqui Vai abrir e vai fechar A primeira vez ele abre Diz um monte de coisinha amarela E fecha A segunda vez Daí já é super rápido Como eu acabei de mostrar Então vamos agora para a barra de tarefas Ali onde diz Digita aqui para pesquisar E vamos escrever CMD Então aqui na barra de tarefas Você vai digitar CMD Ele vai abrir aqui o prompt de comando Vou dar um Enter E aqui no prompt de comando Você vai digitar o texto Que está na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Você vai ver lá uma mensagem escrita Digite o texto abaixo No prompt de comando Você já tem o prompt aberto Então você vai selecionar PIP3 install Request Alguma coisa Unicode Pilo Vai dar lá um CTRL C Vai abrir o seu prompt de comando Deixa só esperar focar Já vai focar Só um pouquinho Vai dar lá um CTRL V E vai dar o Enter Vocês viram que está baixando Alguma coisa aqui Ele fez um download Se o teu não fizer esse download Tem alguma coisa errada E você vai ter que fazer novamente Então beleza Ele já atualizou alguma coisa Deixa eu sair daqui Que vai ficar difícil Agora eu posso fechar o prompt de comando Ou digitando exit Ou clicando na janelinha lá no X Se você foi esperto Você não fechou o prompt de comando Porque a gente já vai usá-lo novamente Se você fez como eu Basta abrir de novo Vamos agora voltar para a descrição do vídeo Então nós acabamos de fazer Essa linha de comando Agora nós vamos pegar Esse texto abaixo PIP install BeautifulSoup 4 Isso aí é através do canal do Bob Ele mesmo que falou Para fazer esse comando Então beleza Dei um CTRL C Vou voltar aqui para o prompt de comando novamente Vou dar um CTRL V Vou apertar o Enter E vocês vão ver que vai dar erro para mim Aqui ele disse que deu erro Está vendo aqui em vermelho Então caso dê erro para você Você vai vir na próxima Onde está escrito Se der erro faça novamente Mas com o texto abaixo Vai selecionar É igualzinho de cima Só que agora está escrito PIP 3 Install BeautifulSoup 4 CTRL C para copiar Volta para o meu prompt de comando Dessa vez não fechei E dá um CTRL V E agora você aperta o Enter E repare que agora deu certo Veja A de cima deu vermelho A de baixo deu só em amarelo E disse aqui Requirement Already Satisfied BeautifulSoup Então ele disse que está Satisfeito os requerimentos Se na primeira aparecer Igual essa segunda Não precisa fazer a segunda Agora sim você pode fechar o prompt de comando Vou digitar exit Estou velho em ser até Comando de prompt aqui Então beleza E agora vamos ver nosso programa funcionando Então vamos abrir nosso jogo Mas antes disso Deixa eu mostrar algumas particularidades Aqui da pasta CDN SPG Toda vez que você clicar Num jogo Ele vai vir aqui em imagens Tá? Images E vai pôr a capinha do jogo aqui dentro Isso aqui é bem pequeno Deixa eu mostrar aqui para vocês Tem 34K 87K 90K 92 97 Tá? Tem uns que tem 16 Então as capas são bem pequenas Tá? Não vai fazer um volume muito grande No seu HD Mas se você quiser Você pode vir aqui Ó Deleta as capas A próxima vez que você clicar Ele vai baixar novamente Aonde que vai parar os meus jogos? Os jogos vão parar na pasta Aqui dentro mesmo Do CDN SMG A versão que você está usando Underline NSP Out Tá? Eu não uso essa pasta aqui Eu uso um HD secundário Do meu computador Então eu vou mostrar para vocês Como que muda para esse HD secundário O HD externo Tá? Para vocês terem uma ideia Quando eu fui baixar o Resident Evil 2 Ele sempre baixa num formato E depois ele transforma em NSP Então eu tinha 41 GB No meu HD secundário Tá? Desse computador E deu erro Daí eu fui ver Puxa mano O jogo tem 25 GB Então eu tive que pôr para baixar direto No meu HD externo Porque foram 50 GB Ele baixa 25 Transforma para o NSP Mais 25 GB Daí ele apaga o primeiro formato E fica no final só com o NSP Então se você olhar E tiver cheio Uma pasta cheia de números É porque ele não acabou o download Ou porque foi interrompido Antes de acabar Então vamos agora abrir o programa Abrindo então o programa Só mostrar o que ele faz Lembra? Antes ele ficava abrindo e fechando Agora deu certo Reparem que mudou bastante A primeira coisa a fazer É vir aqui em Tools Não, em Options Save Window Locate in Size Ou seja Essa janela aqui Cinza Ela vai sempre abrir No mesmo lugar Se eu mudar aqui para cima A próxima vez que eu abrir Ela vai estar um pouquinho para baixo Ah, mas eu quero que fique mais para cima Vem aqui em Options Save Window Locate in Size Então ele sempre vai abrir No lugar que você definir Reparem que agora tem Language Pode ser que já estivesse Algum tempo atrás Parece que esse 4.1 já tinha a tradução O 4.1.1 foi Eles fizeram algumas melhorias No que estava com problema Então eu vou vir aqui em Português Não é do Brasil Mas é um português meio portuguesado Veja que já apareceu Não quero demos Mesmo assim aparece Mas diminui No Japanese Game Isso aqui então ficou bem traduzido Não é brincadeira O trabalho deles é fantástico Então aqui você tem lá O jogo base Ou seja, o jogo A Update e a DLC Se eu quero só o jogo E a atualização Que seria o Update Só Update e DLC Somente o jogo Somente o Update E todos ou somente DLCs Aqui tem para você Pôr na fila E ele baixando um atrás do outro Aqui um Download Atualizar Case Toda vez que você aperta Atualizar Case Ele te diz quais jogos Foram acrescentados Então Está demorando ali um pouquinho Apareceram esses jogos novos aqui Puxa, faz tempo que eu não entro Na verdade acho que eu não atualizo o Case Desde ontem Então já está atualizado as Case Como que eu Quero mudar a minha pasta de Download Eu venho aqui então em Download Venho aqui em Escolha Local de Download Daí eu venho aqui na minha pasta Eu já tinha mudado Switch Abro ela Selecionar pasta Então veja que agora meus Valodes vão ser feitos na unidade E Deixa eu pôr aqui só para ficar um pouquinho melhor Deixa eu diminuir um pouco o zoom Bom O que que mudou Digamos que eu quero vir aqui no jogo Mario Super Mario Odyssey A fotinho vai aparecer aqui Como eu apaguei a foto Que eu já tinha aberto esse jogo Então ele fez o Download Se o teu não está fazendo o Download Ou tem alguma coisa errada Ou o certificado foi banido Porque ele salva Faz o Download Se eu clicar aqui em Mario Tennis Ele vai fazer o Download Agora se eu voltar em Mario Odyssey Ele já fez o Download Ele não abre de novo Então o melhor jeito de saber Se ele está funcionando ou não É você clicar em uma foto Que você nunca abriu Se fizer o Download Está tudo certo Só para vocês verem que dá certo Deixa eu pegar aqui Somente jogo base Não, vou pegar somente update Vou vir aqui em Download Vai aparecer essa tela E está fazendo o download do jogo Então como eu falei para vocês Primeiro ele baixa em NCA Depois que ele baixa em NCA Ele converte para NSP Então você sempre precisa ter o dobro de espaço Do jogo que você está baixando Vou fazer um corte aqui Daí depois eu volto com o jogo baixado Só para vocês verem como vai ficar Quando o download acaba Antes era Download e Finish Agora ficou concluído Então parabéns a equipe Ficou muito bom Você vai dar um OK Quero ver como é que está meu download Vou vir aqui na pasta Onde eu fiz o download E olha ele aqui Super Mario Odyssey Ele é um update Dependendo do desbloqueio que você está usando Você pode apagar esses numerais Nos que eu estou usando atualmente Pelo menos os dois últimos do canal Já não é mais necessário Por que ficou essa pasta aqui Cheia de números Isso aqui é um download Que eu comecei a fazer E fechei o programa de propósito Para mostrar para vocês Então se você olhar e tiver isso aqui dentro Ou o teu programa ainda está fazendo o download Ou esse download foi interrompido E ele não retomou Eu não testei o KEL e tal Eu baixo um por um sempre Mas se você adicionar no KEL Teoricamente é para ele retomar o download E continuar de onde parou Deixa eu dar mais uma dica importante Que eu acabei descobrindo Quando eu estava fazendo esse vídeo Quando você baixa esse programa Se você baixar o programa Você não executá-lo uma vez que seja Para ele dar aquele erro do certificado vencido Daí sim você pode pegar o certificado novo e pôr E ele vai pedir para substituir Se você pegar o programa e não abrir Porque você sabe que o certificado está vencido Pegar o certificado novo e pôr no programa Quando ele abre ele tenta criar um E como já existe um certificado lá dentro Ele dá um erro e fecha Então repetindo Toda vez que você for trocar o certificado Primeiro abre o programa Ou se você já estiver usando o programa Beleza E é obrigado a pedir para substituir Se não pedir para substituir É porque esse certificado ainda não foi criado lá dentro E vai dar erro Beleza? Então o certificado novo Quando for para trocar Tem que ser sempre Com o teu certificado já tendo sido usado Nem que ele tente usar uma vez E ele dê que deu erro Vamos agora só comentar sobre as diferenças Meu inglês é meio ruim Então Mas assim como eu diria Me dê um desconto Então nós estamos usando a versão 4.1 E depois ele postou Isso aqui é um arquivinho zipado Eu já deixei montado para vocês Para ficar mais fácil Mas eu usei os arquivos tudo aqui do Discord Daí depois Ele postou esse patch aqui Que é apenas o arquivo PY Que é aquele que você usa para abrir o programa Eu vou jogar isso aqui agora no Google Translator Para dizer para vocês as novidades Porque se eu for querer ler inglês Falar em português E traduzir no vídeo Não vai ficar muito legal Então ele começa dizendo Que algumas coisas não foram traduzidas Porque ele adicionou algumas coisas em cima da hora E não deu tempo para traduzir E que vai fazer isso futuramente Aqui foi carregado informações do jogo Você viu que ele traz em inglês Quando não acha traz até em japonês Lembra aquele esquema Que você ia escanear os seus jogos Daí ele ia dizer se tinha atualização nova Então antes estava demorando demais Isso foi mexido E agora ficou super rápido Agora existe uma lista de versões dos jogos Fica dentro de um arquivo Versioninfo.json Está dentro da paixinha lá do seu programa Você pode também buscar Se o teu jogo tem versões mais novas Indo lá na pasta download Atualizar a lista de versões Jogos que tem o nome em japonês Não é para aparecer mais Caso apareça Ele falou lá para entrar em contato com ele Que eles vão melhorando Você pode mudar o idioma Assim que você muda Vocês viram que fecha Abre de novo E o idioma muda automaticamente E também ele falou que tem um arquivo de texto Install.st Onde consta todos os jogos Que você fez o download Vamos agora para a correção do patch Do 4.1.1 Então no patch 4.1.1 Ele fala ainda Que ele recomenda que você não use o antigo Você pode até pegar a pasta fotos Aquela pasta imagens Onde tem as fotinhas dos jogos E você pode copiar o conteúdo dela E colar no seu programa novo Mas ele fala para você começar uma pasta nova E não usar a antiga Aqui fala também que Você pode achar os lançamentos oficiais Na página dele Mas aqui não está dizendo qual é Ele diz um esquema de Codificar o texto Base64 Que para você instalar uma sopa bonita Deve ser uma gíria deles Então é aquele comando lá App install beautiful soap Ou pip3 install beautiful soap Ele fala que tem que fazer isso Não entendi para que que é Se alguém souber pode deixar nos comentários Aqui ele diz que dá para editar O title key overwrite Então acabei não mexendo com isso também Mas ele também corrigiu um problema Onde recuperava a atualização incorreta Como eu não usei o 4 O 4.1 Qual que ele disse que é o que deu erro Na verdade como eu não usei o 4.1 Eu fui direto para o 4.1.1 Então acabo não sabendo o que são esses erros Então mais ou menos é isso Que ele disse no discord dele É uns termos meio técnicos Umas gírias Imagino que seja uma pessoa meio nova Uma pessoa bem descolada Então mais ou menos aí para você saber O que foi melhorado Mais para frente sei lá É que o fogo é quando eu penso Fazer um vídeo dizendo o que eles melhoraram Já sai uma versão mais nova Quem souber o que foi melhorado Quiser dizer ali Fazer um textinho legal Pode deixar na descrição do vídeo Eu agradeço bastante Então o programa funcionando Espero que tenham gostado E eu vou agora excluir aqueles outros Porque lá está muito confuso Agora eu fiz tudo numa coisa só Um abração a todos Até o próximo vídeo